Se você tem boa gestão de recursos humanos, boa gestão de gente, se você realmente tem meritocracia e toda aquela coletânea de coisas, se você provê conhecimento do seu negócio para todos, sempre trazendo pessoas de fora, conhecimento você compra, você paga um cachê, você traz os melhores técnicos do mundo, traz conhecimento do seu negócio para dentro da sua empresa. E terceiro, método. Método é meta, plano de ação, padronização, é todo conjunto de ferramentas, todo ferramental de gestão gerencial. Então, resumindo para você, quais são os três fatores importantes? É gente, conhecimento do negócio, conhecimento técnico e gestão. Método.